O que você vai fazer de domingo? Vem pra Rita Baby, eles funcionam uns domingos pra você que não tem tempo. Você que quer o kit pro bebê, o kit pra babá, o kit pro irmãozinho, tudo tem aqui. E tem um carrinho que tá com o principal, também pra cá com o Madre. É maravilhoso, é o carrinho 3 em 1 que vira Moisés, são 3 posições vira Moisés, por apenas 200 reais. Olha só que maravilha, e tem muito mais pra você na rua Maria Marcolina. Número 65, aqui no Brasil, telefone 6693845. Domingo estão te esperando, é só correr.